O amor da minha vida Jogue a chave, meu bem Jogue a chave, meu bem Se acreditar em mim Vou morar aí também Jogue a chave, meu bem Jogue a chave, meu bem Se acreditar em mim Vou morar aí também Seu apartamento é grande Pra nós tem muito espaço Eu, juntinho de você Vamos fazer o regaço O que eu quero você tem O que você quiser eu faço E assim vamos viver Entre beijos e abraços Jogue a chave, meu bem Jogue a chave, meu bem Se acreditar em mim Vou morar aí também Jogue a chave, meu bem Jogue a chave, meu bem Se acreditar em mim Vou morar aí também Jogue a chave, meu bem Jogue a chave, meu bem Se acreditar em mim Vou morar aí também Jogue a chave, meu bem 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 Jogue a chave, meu bem